A idade de mim, antes de amor A idade de mim, antes de amor Antes de me fuja pra um monte longe, antes de amor Leve-me assim, antes de amor Braço com braço, no meu verão se vai descer Se a noite nos caçar, e essa dança acabar Só vai sobrar a faca que o Jesus dá-nos para nos amar Se a noite nos caçar, e essa dança acabar Só vai sobrar a faca que o Jesus dá-nos para nos amar Nada fica pra ti, nada fica pra ti Sem ser a faca, e essa menaca que o Jesus dá-nos para nos amar Nada fica pra mim, nada fica pra ti Sem ser a faca, e essa menaca que o Jesus dá-nos para nos amar Sem ser a faca, e essa menaca que o Jesus dá-nos para nos amar Sem ser a faca, e essa menaca que o Jesus dá-nos para nos amar Sem ser a faca, e essa menaca que o Jesus dá-nos para nos amar Só vai sobrar a faca, e essa menaca que o Jesus dá-nos para nos amar Só vai sobrar a faca, e essa menaca que o Jesus dá-nos para nos amar Nada fica pra mim, nada fica pra ti Sem ser a faca, é essa verdade que eu tenho espanto aqui Nada fica pra mim, nada fica pra ti Sem ser a faca, é essa verdade que eu tenho espanto aqui